Olá pessoal, hoje eu estou fazendo aqui o sistema de passar marcha Fiz o sistema de passar marcha na caixa de marcha do Chevette Que veio a rodelar para mostrar A caixa de marcha do Chevette, eu fiz esse copiador aqui na falta terminar de soldar e tudo Mas a pessoa tem que se acostumar, não adianta dizer que vai ficar igual, que não fica Porque é simplesmente uma maneira mais simples de você passar a marcha aqui na frente Só que ela não vai copiar as marchas da mesma forma Por exemplo, aqui no marcador de... Onde fica em cima da alavanca? Está marcando que a ré é para cá, mas na verdade agora a ré fica para cá Ela passa do mesmo jeito, só que para ela passar para aqui Para ela passar para aqui, ela tem que fazer isso Já não entrou a ré, a ré é aqui, ó Ela vai entrar no cantinho da perna Aí, ó, a primeira antigamente era aqui Nessa ponta Na caixa de marcha, no centro, nesse mesmo canto aqui Mas aqui, ó, para poder ela fazer esse movimento Para poder ela fazer esse movimento aqui Para esse lado de cá, ó Ela tem que jogar bem para ali Ó Tem hora que até eu olhando ali e me esqueço Da movimentação Vai para... Vai para o neutro E vai para a frente Joga bem para esse lado aqui, ó Eu sei que eu coloquei a marcha tudinho Andando mesmo Aí, ó, a primeira A segunda Segunda é aí A terceira É aí, nesse cantinho, ó Se jogou ela para frente Ela já está na terceira A quarta A quinta marcha dela Vai ser Perto da ré Ó Lembrando que ela tem que estar em neutro Se não havia tomado Olha Aqui A quinta Fica tudo ao contrário No lugar No lugar da... Da... Da marcha aqui Está certo Agora aqui fica tudo ao contrário Eu estou fazendo aqui com a mão Mas é que eu estou fazendo Tem que memorizar Eu também estive pensando em fazer Tipo aquele... Aquele carro automático Que tem... A alavanca só entra para frente aqui Corre num... Tipo um trilhozinho Aí tem as opções Neutro, né Tem as opções de neutro Vamos supor O neutro fica aqui Aí ele está preso Você puxou Vamos supor Você puxou até aqui É... Que é o neutro Ele ficou Aí daqui você Joga para um lado Escolhe a outra marcha Joga para o outro Escolhe a outra marcha Escolhe assim Pega o... O sentido, né Eu estou pensando em fazer desse jeito também Mas isso eu vou ver também Que isso aqui encarece mais um pouco É... Vou perguntar ao dono Se ele quer fazer Porque... Isso aí tudo é... Perca de tempo E tempo é dinheiro, né Aí eu vou perguntar a ele Se ele quer Que eu faça esse sistema Ou ele se... Se acostuma Porque a pessoa se adapta, né As primeiras viagens É terrível É ruim demais Porque você Fica com o sentido De olhar para a alavanca aqui A... A... Passada de marcha Mas a pessoa pode também Botar uma... Uma cabecinha de alavanca Mudar esse... Essa numeração Que ela fica toda invertida Fica toda a... As avessas que nós chamamos aqui no Nordeste Mas que funciona Funciona perfeito Perfeito assim Passa todas as marchas Que você... Você tem Eu andei no terreiro Apesar de não ter frente Na parte de trás Mas que na parte da frente Aí... Eu andei Na... Na... Nas marchas Agora Eu vou fazer O... O... Sistema de passar marcha Da... Da... Motor da moto Olha Antes era assim Esse sistema Dessa forma Ele tá... Eu só fiz cortar aqui Não tinha esse furo aqui não Que isso aqui já foi o que eu fiz É... Aí ele fica... Ele fica assim Deixa eu ver É... No caso ele vai ficar desse jeito Dessa forma Aí... Na verdade antes ele tava assim Não era nessa posição Era assim Esse furo Só que era lá pro outro lado Mas como Eu vou inverter Botar tudo no pé Original mesmo Como se fosse uma moto Aí eu vou Pegar A pecinha Que já tava lá E no caso Era essa que tava assim Mas eu vou fazer um sistema bem parecido Só que não vai ser com esse Com esse Esse ferrinho não Eu tô pensando Tô pensando não Vou colocar um parafuso Feito Bem parecido com esse aqui Um parafuso lá E outro parafuso Vamos dizer aqui Um parafuso desse lado E outro parafuso desse Aí eu venho Coloco ele aqui ó Quando você pisa Quando você quer Encaixar a marcha Pra cima ou pra baixo Vamos ver qual é o lado Se ele não vai ficar invertido né Aí ó Quando você for Mudar de marcha Só vai pra cima Aí depois pra baixo Pra baixo né Aí vai passando as marchas Diminuir Diminuir A distância aqui Porque Se ele ficar muito grande Se esse pedaço aqui Ficar muito grande Na verdade Esse aqui já vai ficar Um pouco mais pesado Porque não tá exatamente No centro Esse furaco já tinha Eu tô aproveitando O material Pra gente Não aumentar também O valor também Fica bom E não Não aumentar mais O preço De muita coisa né Aí aqui ó Nesse local aqui Eu vou fazer um furo Eu faço um furo Que dê pra passar De um lado pra outro Ou um furo Ou um rasgo Assim Pra poder O varão Andar Só que no que ele vai andar Pra frente e pra trás Também ele sobe um pouco Ele não fica Somente andando Numa linha Pra lá e pra cá Ele fica fazendo isso também Porque Dependendo do ângulo Que tá aqui Sobe ou desce Aí eu vou fazer Esse Esse varãozinho Lá na frente Não sei se dá pra vocês Verem aqui ó Desse lado de cá Acho que dá pra ver Daí Dá não Não dá não Deixa eu ver se eu consigo Mostrar o pessoal Aqui por baixo Tá gravando? Tá Olha aí Eu acho que dá pra ver Não tô vendo também não Pessoal Mas Mas aqui ó Em cima Tá o pedalzinho Com um furo E esse Esse Verrinho passa dentro Eu não sei se vocês Conseguiram ver Porque ele tava virado A tela tava virada Pro chão Mas É É o pedalzinho Furou um buraquinho nele E deixa ele virado Pra baixo Aí eu vou tá fazendo Esse procedimento Aqui E quando eu fizer Eu volto Quando eu tiver Mais ou menos elaborado Aqui eu volto Pra mostrar a vocês Olá pessoal Aqui eu deixei uma distância De nove centímetros De fora a fora Na verdade o ideal É deixar doze Mas doze De ficar muito aqui na frente Aí ia ficar muito distante Pra gente colocar lá Pra passar a marcha E é que nem diz assim É uma adaptação Acaba tem que se acostumar Com ela né É a diferença entre três centímetros Que o O original na moto É assim ó Nessa distância Doze Mas aqui o espaço é grande também Acaba consegui botar o pé Um pouco pra fora E É que nem diz Aproveitar o máximo né Já peguei a chapinha Chapinha não A barra quadrada Furei Fiz um buraco aqui embaixo Também ó Pra passar Eu fiz um buraco Só pra ter É uma noção De como ia ficar Aí aqui Ele vai ficar assim ó Não consegue Faz assim pra frente Pra trás Ele Ele passa a marcha Só que tem que ter um jogo De bracinho pra baixo Aqui Eu vou dar um corte Um corte de plasma assim ó Esticando pra cá Fazer um buraco mais redondo Não tem nada que seja Um buraco maior não Não pode deixar A estrutura sem Sem Reforço E uma dessa parte aqui também É uma das partes Que não tá pegando Peso nela Porque A estrutura do Quadriciclo é aqui em cima Tem a estrutura dele mesmo Não tem nada ligado Naquela parte de baixo ali Aí eu vou fazer um corte Aqui na Uma corte de plasma Pra gente adiantar mais O que é visto Olha aí Eu vou estar usando a corte plasma Da Smart Aí eu vou O Qt 40 É uma máquina de De corte Cortar plasma Aí eu vou Cortar e vocês vão ver Como é que eu vou fazer Deixei ela aqui Num amperar de 25 amperes Mostra aqui Ó 25 amperes Ela tá aí Podia deixar até menos Mas porque eu deixei 25 Corto quase tudo Com 25 Pra quem tiver Começando a cortar Com corte plasma Esse bico aqui Não é pra você Andar arrastando Ele assim não Arrastando não Você dá um Inicia Que nem fosse um Eletrode pra soldar Aí você inicia E levanta um pouquinho Se ele apagar É que você levantou demais Se ficar Cortando bom É que dá certo É só a manha Depois que você aprendeu As manhas Fica fácil Curei um buraco Aqui já Agora vamos ver Se ele se dá Olha como foi fácil Ligeira demais Cortar Agora vamos ver Se ele já dá A medida que a gente Quero que não der A gente Refaz um pouquinho O buraco O furo né Ainda precisa Dar uma Cortadazinha de lado Aqui Mas aqui é rápido A gente fazia Tchau 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 E aí E aí E aí provavelmente deu certo aqui, aí agora ó, eu vou pegar um parafuso aqui, nessa parte, já estamos fazendo uns testes aí, já deu certo, já está solto né, mas o importante é que está funcionando, só vamos saber se ficou bom mesmo na hora que a gente botar para andar, aqui, nesse lado de cá eu vou dar um cordãozinho de solda, para deixar só um pontinho do parafuso, e esse lado de cá eu vou colocar uma porca para o lado de dentro. Olha pessoal, já ficou pronto, agora eu vou terminar de soldar aqui, vou já dar um reforço que eu só dei uns pontinhos de solda, que nem eu sempre digo a vocês, vai fazer alguma coisa, não sabe se vai funcionar, não solte tudo definitivo, porque por mais que a gente já tenha feito alguns serviços parecidos, sempre você pode cometer um erro, e pode atrapalhar para você desmanchar, aí eu vou dar um ponto dessa porca aqui do lado de cá, que é só para a gente trouxer o parafuso e tirar, se for o caso, para a porca não ficar caindo só. E nos outros cantos aqui eu botei uma porca e uma contraporca, bota uma porca e uma contraporca, ou então uma porquinha auto travante, mas como não tem a porca auto travante eu botei porca e contraporca. Aparentemente ficou suave, só vamos saber se ficou bom quando a gente ligar ele aqui né, aí eu vou dar um cordãozinho de solda aqui descendo, outro cordãozinho de solda ali, aí a gente já bota para fazer o teste né. E eu vou estar soldando pessoal, aqui ó, com nossa parceira aí a Smart, essa daqui é a MIG 250DM da Smart, ela solda todo tipo de solda, alumínio, solda alumínio, solda aquele velho e bom eletrodo né, solda arame sem gás, que o pessoal chama, é o auto protegido, mas o arame sem gás, comumente o pessoal chama, arame com gás, que é isso que eu estou utilizando, que ele usa gás, o cilindro está lá do outro lado, que eu já mostrei em alguns outros vídeos, e vamos gravar aqui. Agora vamos fazer o teste né, ver se realmente passa a marcha. Então vamos fazer o teste né, ver se realmente passa a marcha. Então vamos fazer o teste né, ver se realmente passa a marcha. que nós estamos atribuindo. Vamos fazer o teste né, ver se realmente passa a marcha, o impacto do teste né, ver se realmente passa a marcha. E aí no final da foi a marcha. E aí no final da foi a marcha. Olha aí pessoal, deu tudo certo, ficou funcionando normal, que nem eu queria mesmo, o pedalzinho Ficou um pouco mais perto do que eu disse, do que eu disse não, do que eu queria botar, mas ficou bom, ficou bom primeiro Se a pessoa também, eu me lembrei também que se a pessoa quiser faixar tem essa regulagem aqui ó, dá para faixar um pouco mais para trás também De um lado e de outro tem como faixar e ficou bom, ficou posição ideal para a gente passar macho, bem suave de passar macho O sistema de passar macho também da caixa de macho do Chevette, ficou bom, não ficou aquela coisa original porque, é o que eu já disse Não tem como, para deixar assim original, mas o importante é que a pessoa não precisa estar desmontando para passar macho Eu passei as machas de todinha aqui, já consegui passar e outra coisa é memorizar, memorizou as machas para onde é, você se acostumou Já era, toda máquina é assim, você se acostumou com ela, até se for um defeito você se acostuma E se vocês gostaram pessoal, dessas dicas que a gente vai sempre passando, é se inscreva aí no canal se não for inscrito né Porque senão o YouTube não entrega notificações a vocês não, tem muitos de vocês aí que eu sei que assiste os vídeos Mas não é inscrito no canal, mas perde muito conteúdo, porque basta eu botar algum conteúdo diferente do que eu estou postando Que o YouTube não vai entregar, porque não é um conteúdo que você é acostumado a assistir Você só assiste quando é relacionado a tricífilo, quadricífilo, como se for assim agora né Aí o YouTube vai entregar esse determinado vídeo a você, mesmo sem você ser inscrito Mas quando a gente muda de assunto, o YouTube não entrega mais notificação, não entrega notificação não Não entrega o vídeo a você, porque você não é inscrito E quem é inscrito, deixa o like, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser